DJ Val, arrebentando com você O sentimento puro que tem no seu coração Lembra daquela igreja, o anel, as consequências Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença Te virou de mãosadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento, agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acaba o nosso casamento Você não me merece, botou outra em meu lugar Fiquei, não vou negar, juro, foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um do seu lado Foi você quem procurou Cada um do seu lado Por que você me enganou Cada um do seu lado Por que tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Foi você quem procurou Cada um do seu lado Por que você me enganou Cada um do seu lado Por que tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz DJ Val Olha a onda De tsunami Me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver Maior que o ciúme A destreza é a paixão E o sentimento Por o que tem no seu celular Lembra daquela igreja O anel e as consequências A riqueza na pobreza Na saúde ou na doença Te virou de mãos Desculpadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento Agora tem que pagar Desculpa meu amor Não acabe o nosso casamento Você não me merece Botou outra em meu lugar Fiquei no meu negar Juro foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Não vou viver infeliz